Terminei de preparar essa deliciosa macarronada bolonesa, olha que delícia, macarrão com carne moída e o que vai acompanhando seguimores, uma saladinha de legumes, chuchu, batata e cenoura, quem gosta? Eu adoro e vocês? Coloquem aí nos comentários se vocês gostaram do cardápio de hoje, tudo feito com muito carinho e capricho! Essa refeição feita no capricho irá matar a fome de muitas pessoas necessitadas, olha que delícia, um macarrãozinho bem temperadinho e uma saladinha de legumes com muita vitamina, que delícia! Agradeço a cada um dos meus seguimores que me ajudam nesse ato de amor ao próximo, gratidão de coração, que Deus abençoe a cada um de vocês poderosamente, bora encher as marmitas e bora levar para as pessoas, olha que delícia! E vamos encher no marmita e vamos ficando com o coração quentinho! É muito grato fazer o bem ao próximo! Juntos somos mais fortes e o pouco com Deus se torna muito! Seguimores, olha o tanto de marmitas! Muitas pessoas carentes serão beneficiadas! Graças a Deus, a mim e a vocês que me ajudam nesse grande ato de amor ao próximo!